Agradecendo a presença de todos, vamos dar início a mais uma edição do programa Pensando em Minas, que é realizado pela Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e que tem por objetivo refletir, pensar, debater temas de interesse do Parlamento e da sociedade mineira. E hoje vamos tratar de um tema bastante relevante e, infelizmente, também muito atual, que é violência contra a mulher, crime que se confunde com paixão. Os números da violência contra a mulher no Brasil são assustadores, na verdade, são até vergonhosos. São várias estatísticas e uma que eu peguei referente a 2018 mostra que foram mais de 1.200 feminicídios, sendo que boa parte, 71% desses assassinatos contra mulheres é praticado pelo parceiro, pelo companheiro que vive com essa mulher. E, quando se fala de violência, a violência, com toda a agressividade, é um problema histórico, social, de grande magnitude, até na saúde pública, de transcendência mundial. E, dentro da violência, a violência contra a mulher se apresenta, em vários países no Brasil também, também como um grande problema. Teve, há 26 anos atrás, uma conferência, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, acontecido em Belém do Pará, em 1994, e lá veio a definição, que eu acho que é interessante, do que é essa violência contra a mulher, que diz o seguinte, Qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público quanto privado. Então, causou sofrimento, dano físico, sexual, psicológico, isso é violência. E, hoje, nós vamos debater aqui, recebemos duas especialistas, duas ativistas e professoras dessa temática, que vão tratar justamente do que está acontecendo, da questão de políticas públicas, de um pouquinho da história desse movimento que discute a violência contra a mulher, contra, na verdade, isso que vem acontecendo muito no Brasil. E, para falar desse assunto, temos a professora Elisabeth Fleury, Maria Fleury Teixeira, que é mestre em Sociologia, pós-graduada em Ciência Política e graduada em Comunicação pela UFMG, especialista nos temas de gênero e violências praticados contra a mulher, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, organizadora e uma das autoras do Dicionário Feminino da Infâmia, Acolhimento e Diagnóstico de Mulheres em Situação de Violência. E, também, a professora Miriam Cristos Melo e Silva, graduada e mestre em Comunicação Social e doutora em Estudos Literários pela UFMG, jornalista, professora e pesquisadora do Departamento de Comunicação Social da UFMG e uma liderança histórica do feminismo em Minas Gerais e organizadora do movimento Quem Ama Não Mata, que é pioneiro na história do feminismo no Brasil. Então, de início, eu já abro um espaço para a professora Miriam Cristos fazer a sua fala inicial. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Beth. Boa noite a todos. Bom, nós estamos aqui, então, para falar um pouco do feminismo contemporâneo mineiro, quando eu digo contemporâneo, nos últimos 50 anos, e, aliás, George Harrison dizia que a gente estala os dedos e lá se passaram 30 anos. A gente estala os dedos e já se passaram 50 anos, na verdade, de uma série de coisas que aconteceram aqui em Belo Horizonte. A gente estabelecer origens dos fenômenos sociais ou das lembranças é uma coisa complexa, porque a origem está sempre apagada aí na noite dos tempos, mas a gente, como narradora de fenômenos que a gente vivenciou, de experiências que a gente viveu, a gente pode estabelecer como narradora um ponto referencial, um ponto originário. Não a origem, mas um ponto originário que deu motivação para tantas coisas. Eu gosto de situar, digamos, a origem do Quem Ama Não Mata lá atrás, em 1975, quando a Bete devia ter uns 20 anos, Bete e nós éramos todos entre 20 e 25 anos, a gente estava em plena ditadura e nós fizemos parte de um grupo de garotas, grupo esse que me orgulho muito, porque éramos muito jovens, mas havia muita generosidade no ar também naquela época, uma solidariedade com os povos da América Latina, com os desvalidos, com os explorados dessa sociedade. Então, em 1975, nós resolvemos fazer um debate no Diretório Central dos Estudantes da UFMG. Diga-se de passagem que não foi com apoio da esquerda de então, porque era considerado você discutir a questão da mulher um desvio de forças da luta maior, que era a derrubada da ditadura, de uma ditadura que mutilava, que exilava, que matava. Mas nós entendíamos diferente esse grupo. E fizemos um ciclo de conferência durante três ou quatro dias. Nós trouxemos, por exemplo, Terezinha Zerbini, que criou o Movimento Feminino pela Anistia, discutimos a questão da prostituição com Raquel Moreno, trouxemos Branca Moreira Alves, que tinha uma tese, a história do voto feminino no Brasil, muito importante, e ali, então, discutimos a situação da mulher durante três ou quatro dias. Depois desse debate, nós criamos um grupo chamado, a gente chamava na época de grupo de conscientização, um grupo de reflexão. Hoje, tantos anos depois, eu fico sabendo, através de uma leitura que eu fiz da tese de uma garota, que esses grupos de reflexão eram inspirados e baseados em Paulo Freire. Eu não sabia, eu aprendi agora. É que é aquilo de formar um grupo a partir das experiências pessoas pessoais, singulares, mas fazer uma conexão com o contexto mais amplo da sociedade capitalista, da economia, da sociologia. E era isso que a gente fazia, sem saber dessa origem de Paulo Freire. Aliás, um grande pensador que precisa ser retomado nesse país. Então, nós, ali, 20, 25 anos, a gente se reunia todos os sábados, e o que a gente discutia? O que a gente queria naquela época? A gente queria primeiro entender onde teria havido a grande derrocada de um suposto matriarcado. A gente imaginava que em algum momento da história teria havido um matriarcado e depois uma derrocada. Então, a gente lia Engels, Origem da Família e da Propriedade Privada, para descobrir em que momento teria havido essa derrocada. E, lógico, Engels mostrava que, a partir do momento que o homem queria transmitir a sua herança para uma mulher cujos filhos ele tiver certeza que era o pai, aí começa a questão da exigência da fidelidade feminina na transmissão dessa herança, por exemplo. Outra coisa que a gente gostava e queria discutir era como a gente havia se tornado mulher, talvez na esteira de Simone Bovoar, que dizia, não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, a gente queria entender como a gente havia nos tornado aquilo que éramos, com certas fraquezas, com certas fragilidades ou supostas fragilidades. Então, com Helena Belotti, a gente aprendeu que até antes de nascer, antes de nascer, já havia expectativas diferentes da cultura em relação a um menino e uma menina. Se a barriga era pontuda, era sinal que seria um menino. Se fosse uma gravidez mais flutuada, digamos, o bebê dentro da mãe se mexendo, então aquilo era sinal dessa atividade, era sinal que viria um menino, já começando a colocar a passividade do lado feminino. Então, a gente aprendia essas coisas e a gente era um grupo de referência em Belo Horizonte. Então, debates, palestras, entrevistas, a gente ocupava esse espaço discursivo. E havia também a questão, outra questão que a gente discutia muito, era a questão do controle do próprio corpo, era o direito ao aborto, era a questão de uma sexualidade também mais liberada. Nós estávamos na época, na década de 70, amor livre e tudo mais, então a questão da sexualidade era muito importante para nós. Discutimos durante uns quatro anos, depois cada uma foi tomar seu rumo, a própria Bete acho que foi para o Rio de Janeiro, Bete Cataldo acho que foi para São Paulo, em 1980, mais ou menos. E aí, em 1980, novamente alguma dessas mulheres se reúnem aonde? No adro da Igreja São José. E por que nós nos reunimos e fizemos um ato, um ato contra a violência contra a mulher? Por quê? Duas mulheres, vejam bem, hoje você tem mulheres sendo mortas praticamente todos os dias. Há dias que são duas ou três. Naquela época, duas mulheres serem assassinadas por seus respectivos maridos foi considerada uma coisa absolutamente chocante na sociedade mineira. E nós, então, elaboramos e promovemos um ato no adro da Igreja São José contra o que a gente chamava uma violência específica sofrida pela mulher. Porque até então não existia a questão da mulher. Não existia. O que existia era o discurso ideológico. A mulher é a rainha do lar, a propaganda da margarina, todo mundo em volta, a felicidade da família burguesa e tudo mais. Então, nós nos debruçamos sobre isso e mostramos, não, é dentro de casa que a mulher é espancada, é morta e sofre uma violência específica por ser mulher. E isso, numa época em que não havia dados, não havia cifras, não havia números, não havia sequer a questão. Então, nós colocamos no mapa, realmente, do Brasil, a questão da violência específica contra a mulher. Fizemos esse ato, compareceram várias vozes da sociedade mineira, então, poucas vozes até, porque o panorama era quase que um deserto em termos de ideias sobre a questão da mulher. E participaram desse ato, por exemplo, Genival Torinho, do PDT, representando Vânia Bambirra, Adélia Prado, que veio de Divinópolis, Helena Greco, fundadora do PT e do Movimento Feminino pela Anistia, Maria Campos, pelas Mulheres da Liga Católica. Então, foi esse ato. E ali, então, nós denunciamos a violência específica e a necessidade de se organizar para tentar lutar contra isso. E, mais do que tudo, já que o tema é paixão, nós abordamos, na forma de um poema, expressando através de um poema, que o amor não pode ser isso. O amor não se conformou com a separação e matou. O que é isso que não se conformou com a separação? A mulher não é uma propriedade, um objeto desse homem que resolve ter o direito de assassinar uma mulher, porque ela quer se separar, muitas vezes, de uma relação abusiva. Então, eu me recordo que eu declamei nesse ato, é um pequeno trecho de um poema da Idade Média, é um poema anônimo, onde o senhor, que está partindo para as cruzadas, ele entrega a chave do cinturão de castidade para a mulher, dizendo assim, Senhora, aqui está a vossa chave para vos abrirdes com quem quiserdes e quando quiserdes, porque maior que a dor de vos perder é a dor de vos deixar presa nesses ferros. Isso é amor. É esse homem da Idade Média que entrega a liberdade para a mulher e não mil anos depois, como dizíamos, os homens matam as mulheres que querem dele se separar. Fizemos esse ato, logo em seguida, criou-se o Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, onde foram realizadas as primeiras reflexões, já com base acadêmica, e algumas tentativas, alguns esforços de políticas públicas, voltadas para a proteção das mulheres. Uma amiga nossa, do Quem é Mano Mata, resgatou esse projeto. Eu fico até comovida, porque é muito singelo o projeto. Não tem bibliografia, não existia bibliografia na época. Quando a gente lê muitos anos depois, a gente ficou chocada. Chocada, sim, era singelo, mas, ao mesmo tempo, que interessante. Era a proposta de fazer um levantamento da violência contra a mulher nos anos de 81 a 83, porque, como eu disse, não existia cifra, não havia número, nada. E se dizia que, fazer uma melhor compreensão do fenômeno da violência, dando uma prioridade à violência específica sobre a mulher como uma expressão estrutural do sistema patriarcal, ou seja, das relações de poder e dominação do homem. Isso aqui é 83, é 36 anos atrás. Entendemos que essa violência se expressa através de formas abertas e sutis. Vejam só. Assassinatos, estupros, incestos, maus-tratos físicos, chantagem psicológicas, ameaças, prostituição, exploração econômica e outras menos evidentes, como, por exemplo, a educação diferenciada, a servidão doméstica, a maternidade imposta, a negação da sexualidade e o uso de várias formas de usar a imagem da mulher distorcida e coisificada. Então, isso, 36 anos atrás, uma das primeiras pesquisas sobre a questão, então, já dessa violência geral, porque a violência, como você citou aquele documento, ela é ampla. Ela é a violência do espancamento, do estupro e, finalmente, do feminicídio, o maior deles, mas ela está perpassada na vida cotidiana. Se nós estamos num sistema patriarcal machista, como estamos, a violência está espraiada no cotidiano. As mulheres são abusadas, crianças, adolescentes, depois adultas, depois até idosas, não tem fim, não tem fim essa questão da violência. Mas, enfim, depois disso, se dá um interregno de muitos anos, quase 40 anos, e nós voltamos a nos reunir, nós, daí já do Quem é Mano Mata, aliás, o slogan surgiu em 1980. Ele foi pintado, grafitado, vamos dizer assim, na parede do muro do colégio mais tradicional católico de Belo Horizonte. É interessante isso, o ato é no hadro da Igreja de São José e o grafite é no colégio Pio XII, porque nós também enxergávamos que a Igreja Católica era cúmplice na questão do casamento, os dois se transformam em um só, etc., etc. Mas, enfim, em 2018, um grupo de mulheres, diante do crescimento enorme, exponencial, e há pessoas que dizem que, não, essa violência sempre existiu, agora que está sendo mais divulgado. Não é verdade. É só você olhar os números que você vai ver uma violência exponencial. Para muitos, por exemplo, é a minha opinião também, essa violência enorme contra a mulher que culmina no feminicídio, ela é uma resposta violenta às conquistas que as mulheres alcançaram nesses anos. Uma delas, que deveria ser, mas é a resposta que vem, é quando ela resolve se separar de uma relação abusiva, ela resolve sair de uma relação abusiva. Quando ela diz, então, e geralmente muitas são mortas, depois de manifestar a vontade de se separar, há números que mostram que é em torno de três meses, às vezes, às vezes, muitas também denunciaram pela Lei Maria da Penha, ou fizeram uma denúncia, então, isso acirrou também, às vezes, mais a contradição dentro do lar. Então, essa resposta é isso, as conquistas que nós alcançamos, e que nós pretendemos continuar na luta, reivindicamos por elas. Então, nós, no ano passado, nós fizemos um ato, 9 de novembro de 2018, aí já também espelhando a sociedade de agora. Se antes era um deserto, hoje nós temos muitas vozes falando de diversos lugares. Então, a associação das profissionais de sexo, a líder se manifestou, pessoas representando o feminismo negro, as pretas poetas, que têm um projeto de empoderamento através da poesia, mulheres trans, mulheres lésbicas, mulheres trabalhadoras rurais, então, todas tiveram voz no nosso ato para se manifestar contra a violência. E ali, então, nós novamente fomos para a rua, levantamos a nossa voz, dizendo que temos muita consciência do momento que nós estamos aqui, conversando, essa é uma hora que nós vamos passar juntos aqui. nessa uma hora, muitas mulheres estão sendo espancadas, abusadas e mortas. Nós estamos aqui, e essas mulheres, pelo Brasil afora, por esse Brasil violento, estão sofrendo, estão sendo mortas, espancadas e abusadas. Nós temos que ter essa consciência. E nós dizíamos, nós estamos aqui para honrar a memória das mulheres mortas. irmãs, nós não as esqueceremos. Nós estamos aqui e vamos permanecer nessa praça, nessa assembleia, até o fim dos tempos, se precisar. Nós temos que ter essa solidariedade com essas mulheres, de todas as classes, inclusive. É uma coisa que depois a gente pode discorrer na nossa conversa. Hoje, até o feminismo, do qual nós participamos na década de 70 e mesmo 80, hoje é considerado um feminismo da ordem das essências, porque nós não tocavamos na questão da mulher negra, mas nós éramos solidárias. Mas, ao mesmo tempo, é evidente que hoje, que bom, as mulheres negras estão muito bem organizadas e levantando a sua bandeira, e nós estamos ao lado, ao lado delas. E o que nós somos hoje o movimento Quem Ama Não Mata? Nós somos um grupo que, na minha visão, ele é modesto e é grandioso, ao mesmo tempo. Ele é modesto porque nós somos um grupo relativamente pequeno. Nós somos 16 mulheres, quase todas na faixa de 60 anos ou mais. Eu acho isso uma característica maravilhosa, porque, sinceramente, nós estamos na luta. Nós não estamos só cuidando de netinho, não. É muito bom, é legal a família, o domingo na família, cuidar dos netos, ajudar as filhas, é muito bacana. Mas nós estamos na luta, novamente. Há 40 anos nós estamos, e continuamos aqui. E, ao mesmo tempo, ele é pequeno, então, mas ele é grandioso. Na minha opinião, ele é grandioso, porque nós somos porta-vozes de um slogan que nós herdamos, de um anônimo, um anônimo que foi lá e pichou no muro do Colégio Pio XII. Se se ama, não se mata. Com letra rudimentar, uma vírgula meio mal colocada. Mas, ao mesmo tempo, quatro, cinco dias depois, ele se transformou em quem ama, não mata. E nós somos porta-vozes, então, dessa verdade poética. Quem ama, não mata. É uma verdade poética, porque, infelizmente, as formas de amor são também contaminadas pelo machismo. Então, quem ama, mata, sim. Mata. Mas nós estamos aqui, novamente, para dizer como aquele poeta anônimo da Idade Média. Entregar a chave é obrigação, entregar liberdade para essa mulher. Enfim, a luta é longa, como dizia uma feminista inglesa. A revolução das mulheres é a luta mais longa. Mas nós estamos aqui e continuaremos. Obrigado, Miriam. História importante, importante contar essa história e ver que vocês estão aí firmes e levando nessa discussão. E esse O Quem Ama Não Mata ficou muito forte. Eu também já tenho alguma estrada. Lembro bem, teve até um programa, acho que na Rede Globo, que aproveitou uma minissérie. Então, isso aí é uma coisa que marcou muito. E depois eu me tive a oportunidade de debater a questão da própria história, porque passaram-se tantos anos e por que aumentou tanto, qual é o resultado disso tudo. Mas, antes, eu vou passar a primeira palavra para a professora Elisabeth Filouri, para poder fazer as suas considerações, lembrando que o evento está sendo transmitido ao vivo no canal do YouTube da Assembleia. Obrigada, Alexandre. Ouvir Miriam é sempre para nós voltarmos um pouco naquele tempo e andar um pouco para frente, porque assim foi o mais moderno de todas nós. Ela começa a falar com a voz bem embargada na hora que nós tínhamos 20 anos. Eu falei, pronto, ela vai chorar, eu vou começar a chorar também. Mas, enfim, é sempre muito interessante comentar também que eu, na verdade, saí de Minas em 1982. Então, eu sei que você ficou muito emocionada na hora que você começou, porque as coisas misturam as datas todas. Eu acho que tem tantas coisas que a gente gostaria de comentar e que você tem que fazer um recorte. Então, eu queria comentar um pouco sobre esse documento que a gente lançou no ano passado, mas algumas impressões. Quer dizer, a gente era realmente muito jovem e o movimento negro não era essa formação que está aí, mas havia os exilados voltando. O Bidias do Nascimento era uma liderança do movimento negro muito importante, muito expressiva no Brasil. As pessoas dessa geração nem sabem que ele existiu. E a gente, há pouco tempo atrás, eu dirigi um comitê para a equidade de gênero e raça da Fiocruz, no Rio, morando aqui, mas dirigia isso no Rio, e a gente fez homenagem aos 100 anos dele, e isso foi há uns quatro anos atrás. E da Clementina de Jesus. A Clementina era uma referência, porque é uma mulher negra favelada, que lançou um livro na época em que nós éramos jovens, e ela era uma referência importante de discutir, a gente discutia todas as questões, e a gente apoiava, havia uma agenda de movimento negro num movimento de resistência à ditadura e de discussão sobre a discriminação da população. Então, eu acho que quem faz movimento hoje tem que considerar que essas coisas não só existiam, como as contradições, a gente apontava, não digo nós, as brancas, feministas, não sei o quê, mas todos os grupos dos quais a gente participava. Porque a Míria está sendo modesta, etc., e tal, mas havia uma solicitação para quem estava mobilizado por uma luta democrática em todas as esferas da vida social. Ou seja, é por isso que a gente escreveu naquele livro que o Conselho Estadual da Mulher fez em 2008, fazendo um resgate da história do movimento feminista aqui, de como é que foram as lutas e tudo, a gente acabou escrevendo, e o pequeno artigo que eu escrevi chamava 70, anos 70, então eu escrevi, 70 horizontes e 70 não sei o quê. Enfim, era isso, a gente era mobilizado para todas as lutas, e a gente participava de todas essas lutas. Eu comecei a carreira como jornalista, depois, não estou acabando, mas estou começando como socióloga, minha carreira, velhinha, mas naquela época a gente fazia jornalismo de resistência também, havia um espectro de jornalismo de resistência muito grande, de jornalistas, de jornalismo de peso, que era muito conhecido, que era o Opinião, depois o Movimento, o Jornal Movimento, depois o Em Tempo, eram os três que foram muito expressivos, fora o jornalismo feminista, que existia, que a gente distribuía, e a casa da Miriam e do Aloysio Moraes, que eram casados na época, era a sede de todos esses debates. Tudo acontecia no nosso grupo, que não era restrito a jornalistas, acontecia lá o movimento dos cartunistas, que criavam a revista, o Mordaz, o Nilson, e todos aqueles outros que a gente ficou velhinha, não lembra mais os nomes, não é brincadeira, mas tem lá o registro deles, todo esse pessoal que se reúne em torno do jornal de fato, que era o nosso jornal de resistência, eu citei os outros, porque são os reconhecidos na literatura de história do movimento de resistência à ditadura, mas o de fato era um jornal importante, foi, afora, outros jornais da cultura, de contracultura, os circos, que a Nelly Rosa participou junto com o marido dela, que era o Rodrigo Leste, enfim, N coisas aconteceram aqui, Minas é um laboratório de construção de ideias criativas para fazer resistência democrática, seja lá ou seja aqui. Nós, aliás, estamos mostrando isso muito bem. Por isso que foi bom que a gente está vivo, porque a gente está vivo para continuar fazendo o que a gente tem que fazer. Eu acho que isso é básico. Então, quer dizer, a gente fez essa exposição que nós fizemos, inclusive, entre dia 8 e 22 de março, foi muito com esse encontro com a juventude, que está mobilizada e que é maravilhosa, faz um trabalho interessante, em áreas que a gente atuou, etc. Porque a gente queria mostrar o que é que houve, como houve e o que é que se desdobrou isso em termos de políticas públicas. Tem amigas e companheiras nossas aqui sentadas, uma ou outra em pé lá no fundo, que é a Isabel Lima Lisboa, faz o favor de se sentar. Ela é uma pessoa que foi gestora de políticas públicas aqui, dos dois governos anteriores, ou de um, enfim, é uma pessoa ativa e militante. Helena Piola, que está aqui, que também foi gestora de políticas públicas para as mulheres nos governos anteriores ao Pimentel. Então, a gente fica satisfeito, porque as pessoas estão construindo políticas que a gente desdobrou lá naquele momento, como o Miriam bem falou. Quando elas entregaram um documento para o Tancredo Neves, em 1982, quando foi em 82, 83, você citou em 83, para a posse, quando houve a posse dos dois primeiros governadores de cunho democrático, de postura democrática, que foram empossados em 1982, os dois que implantaram políticas para as mulheres foram Minas Gerais, Tancredo Neves, mobilizados pelo grupo do movimento que ama não mata. E que elas... Neste caso, eu não estava mais morando aqui, estava atuando no jornalismo em Rio e em São Paulo, mas Miriam de Norá e outras pessoas foram lá, entregaram para eles esse documento e solicitaram a criação da primeira Delegacia de Mulheres. Aliás, eu tenho aqui um texto maravilhoso de uma autora que eu admiro muito e que escreveu a orelha do nosso dicionário, que é a professora Vânia Pazinato, da USP, que foi consultora da ONU agora na área mais ligada às questões jurídicas e sociológicas em Brasília, no escritório da ONU, no período de governo Lula e Dilma. E ela hoje voltou para a USP e está dirigindo, junto com uma liderança feminista muito importante, que foi senadora do movimento democrático das mulheres, ajudou a fazer constituinte em 88, que é a professora Eva Blay, uma socióloga também de matriz democrática, do MDB autêntico, que fez, junto conosco, contemporânea nossa, dessa luta e que construímos juntas. Quer dizer, Minas não estava a pé, não estava atrás de ninguém, estava, sim, anunciando essas medidas. E a Vânia Pazinato considera que a primeira delegacia de mulheres criadas na América Latina, que foi feita pelo governo Franco Montoro, que foi contemporânea do Tancredo, nesta construção das primeiras políticas públicas, ela considera. E eu e Miriam, nós temos conversado sobre isso, nós vamos, com a nossa exposição, provar para a Vânia, eu ainda não me encontrei com ela para entregar esse folheto, o livreto que a gente imprimiu, e que vai ser distribuído para as câmaras de vereadores que solicitarem a exposição itinerante, que eu acho importante, porque esse programa vai passar em YouTube, a gente vai solicitar que algumas das prefeituras e grupos de mulheres que estão atuando em estruturas de governos municipais, que solicitem, porque a gente considera que as grandes cidades, as cidades-polos, que atraem muitos visitantes e têm movimentos de mulheres já constituídas, é um grande reforço e apoio à luta dessas mulheres e levar a uma exposição que reconte essas histórias e que aponte também caminhos, porque, quando as pessoas vivem no interior, vivem uma vida muito, como é que eu digo, é uma luta muito mais corajosa, muitas vezes, porque ela não está diluída nas relações de uma grande cidade. E as pessoas que assumem esse tipo de luta, elas ficam muito vulneráveis diante de outros poderes que são exatamente opostos a esse tipo de luta. Então, a gente tem notícia, inclusive, de um juiz que, quando a Lei Maria da Penha foi aprovada em 2009, e aí eu acho que não estou enganada da data, né, Eliana? Você aqui é nosso advogado de plantão, mas, enfim, quando ele foi aprovado, um juiz da minha cidade, olha que coisa, que absurdo, Sete Lagos, olha o escândalo, esse juiz não julgava com base na Lei Maria da Penha, ele dizia publicamente, o Brasil inteiro sabia, eu ia para o Rio, o pessoal ficava tirando sarro de mim, e olha isso, a cidade, o juiz não apoia a Lei Maria da Penha, não tem negócio de juiz apoiar, né? Tem que cumprir a lei, cumpre-se. Aliás, hoje nós estamos diante desse problema, eu não posso falar sobre esse assunto, mas, enfim, né? O juiz, que engraçado, ele não queria aplicar a Lei Maria da Penha, e nós estamos querendo levar o dicionário para ele, porque eu tenho um projeto na vida que é de pegar o dicionário feminino da infâmia e ajudar a treinar não só os juízes, os juízes de Sete Lagos, olha, da minha terra, vai receber esse volume aqui, nem que seja por PDF, para ele ficar mais qualificado para julgar diante das questões postas pela Lei Maria da Penha, está certo? É um projeto nosso, da Fundação São Paulo do Cruz, e meu como, enfim, aquela que carregou pedra na montanha, que nem Hércules, e a pedra caiu em cima da gente, e a gente fazia-la rolar até o dicionário finalmente ficar pronto, com o apoio e com a orientação da editora, da Fundação São Paulo do Cruz, a editora Fiocruz. E isso, eu tenho realmente um grande sonho de que isso vai chegar nas mãos dos juristas, não só dos juristas, mas escrivãos, técnicos, e todo esse staff que a gente sabe que está envolvido no registro de casos, no julgamento, para que possam se qualificar de maneira adequada e de maneira a absorver bem as demandas que as mulheres fazem hoje, que muitas já sabem para onde fazer e como fazer, graças a essas estruturas todas que foram criadas a partir de um movimento como esse, que eu estava pesquisando quando a gente foi montar a exposição, que se chama Memórias de Mulheres Mineiras e Brasileiras na luta por seus direitos. As câmaras vão receber um kit menor, naturalmente, porque os espaços físicos nem são iguais a essa galeria linda que tem aqui na Assembleia, mas vão receber também em PDF toda a produção que foi feita e as câmaras que tiverem recurso vão poder imprimir coisas maiores do que receberão, mas receberão bastante coisa e receberão o livreto de toda a cronologia que foi montada pela professora Constância Lima Duarte, que foi a primeira, que fez todo um resgate, ela é da UFMG, trabalha com literatura de mulheres, mas tem um grande interesse e tem feito, desde quando ela trabalhava na Universidade do Rio Grande do Norte, uma pesquisa de resgate das mulheres dos outros séculos. Então, eu quis muito mostrar isso para a meninada, e as crianças vieram aí visitar a exposição, muitas de nós as recebemos e vimos o interesse delas nessa história. Quando a gente contava para as menininhas mais novas que as meninas não podiam estudar, porque nos outros séculos, antes, era proibido. Eu me lembro que o meu menino de 9 anos ficou tão assustado que ela torcia as mãozinhas. Eu fiquei até com pena, falei assim, será que eu devia ter falado isso para ela? A menina quase chorou. Então, quer dizer, são momentos que a gente nem esquece de tão bonitos e interessantes que são. Ao mesmo tempo, a gente sabe que as mulheres, como o Miriam disse muito bem, estão sofrendo toda essa situação que sofre no mundo inteiro. Eu estava fazendo um estudo para escrever o verbete aqui sobre a questão do estupro, e para um projeto que eu pensei em fazer e acabei abandonando, mas descobri que existia uma agência de financiamento da pesquisa europeia, cuja sigla é FRA, enfim, depois eu me lembro o que significa, eu tenho isso aqui até registrado, eles mostram o nível da violência contemporânea num país de primeiro mundo, porque a gente acaba avaliando que tudo aqui é mais organizado, tem menos recursos, enfim, tem uma história mais longa, já conquistaram espaços maiores, etc. A gente está vendo aí o retorno a algumas ditaduras, entre aspas, disfarçadas em países europeus, e está vendo que isso também não garante nada. Mas sabemos que há uma estrutura muito mais desenvolvida em termos de bem-estar da população, etc. Qual foi o meu espanto quando eu descobri os números, eu não vou ficar citando, porque, ao fim e ao cabo, a reflexão sobre os números é importante que a gente faça. Os números são tal e qual aqui, e os motivos também, quer dizer, aquilo que é a gota d'água, que desencadeia os processos que as esferas da saúde hoje estudam, fazem seus estudos epidemiológicos, quer dizer, consideram a violência hoje, a Organização Mundial de Saúde, desde os anos 90, como um assunto de saúde pública, como uma conquista importante, assim como outra conquista importante também, que é um marco a nível mundial, é a questão dos direitos humanos. Então, lá, num dado momento em que os direitos humanos foram considerados, quando terminou a Segunda Guerra, aí foi escrita a Declaração dos Direitos do Homem, a gente brinca com isso, mas é claro que nós temos noção da dimensão histórica e filosófica do significado de uma carta como essa, óbvio, num panorama daquele de Segunda Guerra Mundial. Agora, no momento em que se considera que isso também são direitos das mulheres, é uma proposta inclusiva que tem um outro significado filosófico, sociológico e etc., antropológico, importante, que é um marcador, que designa que a sociedade mundial, que todas as organizações internacionais que montam os acordos que fazem os países cumprirem, ou fingirem que vão cumprir, como os americanos, que assinam os acordos de Paris, depois não cumprem, ainda querem ficar influenciando por aqui, a gente espera que essa influência seja bem pouca e rápida. Muito bem. A gente volta para essa questão dos direitos humanos das mulheres, é uma conquista importante, foi um reforço lá, um pouco depois, digamos que pelos anos 60, por aí, a gente tem isso sinalizado, não me lembro agora, mas houve essa conquista como um avanço de tudo isso que a gente está discutindo aqui. Voltando para a questão de Minas Gerais, por que eu estou fazendo esse percurso? Porque Minas Gerais, quando eu voltei para cá, a gente começa a se recordar do que é a nossa terra, do quanto a gente ama e tal, e das dificuldades que a gente tem em relação a ela. E a primeira dificuldade que eu tive, quando eu voltei, 23 anos depois, é da dimensão que Minas Gerais tem, que um lado é bonito e aquela história da contradição. Tem o lado sombrio e o lado maravilhoso. E o lado sombrio é que Minas Gerais fica parecendo um país exolado do mundo, não é por causa das montanhas, não é por causa de nada, mas por que as articulações de culturas entre um país gigantesco, um Brasil que é quase um continente, não é a mesma coisa. Você fala um português aqui, ele tem um acento, ele tem um significado, uma palavra, um piscar de olhos, você pisca o farol do carro num sinal, você buzina, meu pai falava para mim, não buzina, aí eu estou dizendo para o meu filho, ele não quer que eu buzine, porque fica parecendo uma cidade do interior que eu estou oferecida. Parece que eu estou catando alguém no meio da rua. É uma cidade que não se modifica nesses sentidos, então, o seu pai, para ser um bom mineiro, nunca vai dizer para você por que você não deve buzinar na esquina, mas cabe a você, como boa mineira, compreender esse vocabulário, que é o não dito. Mas esse é um comentário que é divertido, porque são pequenas coisas que nos mostram o que é a nossa terra, onde o não dito tem muito mais valor do que o dito. Minas Gerais pratica isso de uma maneira muito particularmente relevante e impressionante. Por isso tem aquela piada do mineiro, você está indo para onde? O cara encontra com o outro no meio da estrada. O sujeito vai para a direita, mas ele fala que vai para a esquerda, para o outro não imaginar que ele está indo. Enfim, é uma piada tão enorme que eu não consigo decorar. Mas ela mostra o implicado da cultura mineira que tem que disfarçar todas as coisas. E, por isso, eu acho muito bonito a luta das mulheres mineiras, porque você rompe com o circuito e com o círculo da sua própria cultura do que é ser uma boa moça, do que é ser elegante. Ser elegante e ficar em silêncio, achar tudo lindo, maravilhoso, demonstrar que tudo está lindo, maravilhoso, e que é bom que você nunca diga absolutamente nada. E uma outra coisa, quer dizer, então, as mulheres mineiras, geração por geração, vão construindo, de alguma forma, o rompimento desses silêncios, não apenas com palavras, mas com atitudes, que eu acho que é o mais importante. Então, essa história de a gente falar de exposição e voltar nisso, eu acho que é importante por essa experiência, de você saber que essas mulheres estão expostas a um outro tipo de pressão que não é a mesma que nós sofremos aqui. E falar em pressão, é bom a gente lembrar que nós sofremos muitas pressões naquele momento em que a gente vivia essa experiência de romper com esses circuitos do silêncio, e em todas as esferas, na esfera da política democrática que a gente queria, na esfera da censura contra o jornalismo, na esfera das meninas que não podiam dizer nada, que deveriam ser comportadas, num certo sentido, que a gente sabia que era opressivo para nós. E, claro, que as garotas vivem hoje isso, porque essas experiências não são idênticas, e a cultura também não se modifica na velocidade do nosso pensamento, nem do nosso desejo, nem da nossa vontade, do interesse e da necessidade do ser humano de ser um pouco menos circunscrito a uma pressão muito grande. Eu estou estudando muito um filósofo, um sociólogo francês, que morreu em 2006, ele mostra aqui, Pierre Bourdieu, ele mostra que os insights que a gente tem, os espécies de relâmpagos de compreensão do mundo, que você tem em momentos que te tiram fora do seu círculo de referência moral, dos valores que você tem, e você compreende a opressão da qual você é objeto, que não apenas se restringe às mulheres, obviamente, é tão pesado que você não vai todo o tempo ter esse tipo de insight. Quer dizer, é tão insuportável perceber que você vive um nível de opressão em todas as esferas, que há uma espécie de um acordo que ele chama de pré-consciente e pré-reflexivo, que não deixa o ser humano compreender completamente a complexidade profunda e a profunda violência simbólica que a vida é para todos nós. Então, eu acho que seria relevante também a gente comentar que hoje a gente compreende muito mais profundamente o quanto os homens da nossa época precisam ser convencidos, eu acho que eles já estão mais convencidos pela Lemeira da Penha também, mas precisam ser, vamos dizer, abraçados na sua própria opressão, entendidos como seres humanos que também precisam sair desse circuito, dessa violência simbólica opressiva, que coloca todo mundo numa espécie de prisão em papéis que não nos deixam felizes. Está certo? Os homens não estão felizes, as mulheres não estão felizes. Aí alguém pode perguntar, mas que importância tem isso se as pessoas estão sendo assassinadas, vão levar para a casa? Por quê? O ciclo de violência tem sinais. Isso já foi descrito pela literatura que trabalha com as questões de violência, especificamente contra as mulheres, mas que também se processa contra os meninos. A gente vê essa história toda da pornografia infantil, etc. Enfim, os homens, antes de serem essas criaturas que a gente descreve, que cometem coisas que não são nada elegantes, nem bonitas, nem agradáveis, nem saudáveis, nem felizes, nem para eles, nem para ninguém, e muito menos para as mulheres que são objeto disso, como diz uma socióloga, uma antropóloga aqui, Marlise até citou o nome dela, a professora Marlise Matos, que é a Rita Segato, é uma argentina que voltou agora, aposentada, mas continua produzindo, ela ficou muitos anos na Universidade Nacional de Brasília, ela fala que quando os rapazes cometem estupro, os homens, eles estão cumprindo um mandato. O que é mandato? Mandato parlamentar, etc. Então, há uma encomenda da cultura deles para que eles, momento a momento, renovem essa opressão, e isso de forma violenta. Porque a violência também não se dá só como violência física. Tem uma violência no campo da psicologia, no campo da sexualidade, no campo, enfim, violência psicológica, aquele negócio de desqualificar a mulher, etc. Ou seja, neste caso específico, está mais do que comprovado que é num crescendo que isso se dá. Então, o assassinato de mulheres, o feminicídio, feminicídio, é, culmina no assassinato da mulher. A mulher, se ela tem uma relação, ela pode ser assassinada por ser mulher, e isso é feminicídio, em uma outra situação que não seja de relação íntima, não seja de relação de casal. Mas, neste caso específico, quando são relações, ou noivo, namorado, ou companheiro, ou seja lá o que for, amante, não importa, há sinais que a mulher pode identificar, e é claro que não é fácil para ela buscar ajuda. Mas, hoje, já há uma estrutura que facilita isso. Mas, os homens também estão começando a compreender, a partir do momento que hoje eles são obrigados a frequentar grupos de reflexão por causa da Lei Maria da Penha, eles estão começando a compreender que eles são prisioneiros de uma história, que vai sendo escrita. Hoje, você estava conversando com uma pessoa, uma mulher simples, uma mulher negra, e a gente conversava sobre essa situação dos casais e tal, e eu dizendo para ela, é como se os homens e as mulheres que se casam ou conviverem juntos estivessem juntos escrevendo uma história, para explicar o que é essa história do que Gregory fala, que é uma pesquisadora brasileira, que ela mostra que os homens e as mulheres estão imbricados num comportamento padrão que é montado, ou seja, comportamento padrão não é consciente, não é aquele comportamento padrão que você repete porque eu quero ser uma noiva linda, quero ser um namorado legal, quero ser um namorado másculo, que ela me ame, que tal. Essas são as coisas que passam pela nossa cabeça que a gente pode controlar, de certa forma. Esse outro comportamento, ele se passa quase que automaticamente a partir de quando a moça faz isso, o cara faz aquilo, num certo espaço onde a pessoa vive, que tem aquelas regras de cultura. Então, as coisas se passam, não tem esse tanto controle sobre essas coisas, tanto controle do ponto de vista do consciente. Então, quando a gente advoga que haja mudanças, a gente também quer lutar por mudanças na formação das famílias e na maneira de educar as crianças. Óbvio, todo mundo fala isso, mas cada vez a literatura especializada cita isso com muito mais certeza e comprovação. Ok? Será que eu dei meu recado? Deu muito bem, Elisabeth. Deu o recado muito bem, sim, e essa história é interessante. Eu começo ouvindo vocês falarem, eu fico pensando sempre, e o futuro, porque vocês contaram toda uma construção, as duas falaram, você, em especial, de que não dá para mudar num passe de mágica, a cultura, a própria questão da educação. E quando a gente vê, pegando mais recentemente a eleição presidencial do ano passado, onde esse tema acabou aparecendo muito, pela colocação dos candidatos e até o projeto que foi vencedor, eu fico pensando como que vai ser o futuro nessa questão de políticas públicas mesmo, de educação, que eu acho que passa muito por isso. Então, talvez um comentário nesse sentido. Mas, dentro da sistemática do Pensando em Minas, que é um programa produzido pela TV Assembleia também, a gente passa agora para um espaço para perguntas ou alguma consideração de alguém que nos acompanhe aqui na plateia. Então, tem um microfone ali que está à disposição. e, enquanto alguém se anima a falar alguma coisa, eu lembro, como foi dito pela Elisabeth e também pela Miriam, esse programa vai fazer parte de um circuito dentro desse projeto da Assembleia Legislativa que aconteceu em março, que é o Sempre Vivas. Então, a ideia é levar aquela exposição que teve aqui, todo aquele debate para o interior de Minas Gerais, vai ser a demanda das câmaras municipais, então, o pessoal já está articulando nesse sentido, e, inclusive, esse debate que vai ser editado, organizado pela TV Assembleia, então, vai ser produzido em DVD e tal, e isso aqui vai subsidiar também essa discussão no interior. Vou fazer um pequeno comentário, então, a respeito da sua fala, enquanto as pessoas estão se organizando mentalmente. Vamos falar um pouco do futuro. Não, não é nem futuro, não é o passado recente mesmo, a questão das eleições. Realmente, houve falas, principalmente de um dos candidatos, quando você fala até um eufemismo, um projeto vencedor, que começou a realmente ofender mesmo as feministas, descrevendo como, sei lá, mulheres sujas, que não se depilam, e essa questão de não se depilar vira um problema, aí tem gente que fica querendo defender, não, que é um absurdo, a gente se depila assim, gente, quem quiser depila, quem não quiser não depila, a questão é outra, a liberdade é outra, mas, de qualquer forma, é interessante, porque o grupo, quando começou a se reunir, o nosso grupo do Quem é Mano Mato, para fazer o ato, lá por agosto, a gente, num primeiro momento, a gente, não, a gente tem um grupo apartidário, depois, não, apartidário, não. Várias mulheres votavam, até eram de partidos, muito simpatizantes de alguns partidos, então, superpartidário, ok. Mas a gente, sinceramente, no começo, nem pretendia se envolver em política, não, a gente queria fazer uma coisa mais separada, focar mais na questão da... Mas a coisa foi num grau tão violento em relação ao feminismo, e depois que o Projeto Vencedor se instalou, começou a anunciar medidas que vão prejudicar tanto as mulheres, que o grupo se tornou realmente extremamente crítico em relação a esse tal de Projeto Vencedor, em relação a pontos da reforma da Previdência, em relação a falas mesmo, da família, vamos dizer, do Projeto Vencedor, aquela coisa toda, e a ponto de alguém até levantar uma questão que... É possível uma bolsonarista feminista? Alguém colocou isso. Não, não é possível. Não é possível, porque é um projeto que realmente prejudica e ofende muitas mulheres, de maneira geral. Então, a gente está pronta para o diálogo com muitas mulheres do campo progressista, principalmente, ou eventualmente, sei lá, de direita, mas com essas bandeiras que estão aí, fica difícil, não é, Bete? Eu já falei bastante sobre esse assunto e todas as entrelinhas e todas as coisas esclarecidas. Eu acredito muito no gênero humano. Vamos começar por aí, filosóficamente falando. Então, eu acredito que as pessoas assistindo, não é? De que a gente chamaria de espetáculo público? que está se desenrolando, as pessoas conseguem ter o seu senso crítico e se dar conta de que está acontecendo alguma coisa que é um retrocesso. É chamado assim, e a tradução, o inglês é backlash, a tradução é retrocesso, e isso é um termo feminista, inclusive, tem sido usado, foi escrito por uma jornalista mesmo, norte-americana, para mostrar que, por isso, tem a ver com aquela coisa das ondas, a onda, a primeira onda, etc., que é sempre, e isso parece que é uma coisa quase da física quântica, você vai avançando a um certo nível, e a quem é conservador, e há conservadores que são lúcidos, pessoas que acreditam verdadeiramente, têm um nível de honestidade nas relações humanas, etc., pessoas que têm, vamos dizer assim, respeitam o processo civilizatório e as regras básicas de confinância sem barbárie. Resumimos assim? Eu acho que está resumido. E essas pessoas a gente pode dialogar, eu acho que eu não tenho problemas de dialogar com ninguém, até eu acho que se a gente estuda os processos humanos e como que as relações humanas se dão no mundo, é óbvio que você está aberto para conversar com todas as pessoas, e quem for jornalista sempre será, querendo ou não. Então, é claro que a gente está aberto para dialogar, principalmente para ouvir, e para ver se a gente compreende. E a gente espera também que as pessoas, cidadãos e cidadãs, estejam abertas para ouvir e compreender, e analisar com espírito crítico, ainda que com boa vontade, está difícil, não é? Está difícil, não é? Realmente. E agora, falando sobre essa questão de futuro, eu penso que quando as pessoas veem as situações que se passam no momento, em relação às questões da mulher, não diziam em esferas de governo, mas na vida mesmo, na vida social, que a gente sabe que as coisas têm sido graves, as coisas, a mídia pinga uma aqui e outra ali, não é? Mas é claro que na vida social real, que é assim que sociologia chama a vida social real, as coisas estão correndo de um jeito muito mais agressivo que a classe média letrada, que está aqui entre nós todos, que as pessoas suportaria, inclusive. Quando a gente vai fazer trabalhos em comunidades, e fizemos a Fundação Oswaldo Cruz no Rio, eu trabalho lá e trabalhei lá durante 17 anos, fiquei os últimos sete anos de vir para Fiocruz Minas, fazendo trabalhos, projetos sociais em áreas conflagradas mesmo, onde os jovens todos estavam armados, ficavam na esquina daquele jeito que nós não sabemos que as estratégias são, de narcotráfico e tudo mais. Então, você assiste mesmo todo o drama humano na sua mais pura crueza. E as coisas não são escondidas. Dentro da... É como disse, como os teóricos têm dito, que a democracia chegou para nós, mas nas comunidades da cidade de grande porte, onde esses grupos estão muito organizados, e hoje, infelizmente, estão indo para todo o interior, na medida que são pressionados, nós vimos aquelas cenas, lembra daquela cena de 2012? Quando as UPPs foram montadas, que os caras fugiram por aquele... Todo mundo sabia que eles estavam indo embora, não podia fazer nada, porque senão ia assassinar as comunidades que estavam ali, os civis, vamos dizer assim. Por isso que no Rio, quando comecei a trabalhar com isso, os pesquisadores e os movimentos sociais diziam sempre, sempre estamos aqui em guerra civil. Esse não é um discurso que eu escuto em Belo Horizonte. Não que não haja, mas eu tenho certeza absoluta que, naquele nível, felizmente, isso não está acontecendo por aqui. Mas, quando a meninada... Eu fiz esse parênteses desse problema das comunidades, mas, vamos dizer, no geral, se a gente quiser falar muito genericamente e a grosso modo, as pessoas, quando veem essas cenas na mídia, das mulheres sendo jogadas pela janela e outras coisas nesse nível, ficam se perguntando... Eu estou pesquisando, no momento, há um ano, os homens, autores de violência, que estão frequentando os grupos de reflexão de homens por força da Lei Maria da Penha. E o nível de preocupação deles lá, que eu trago, não é um comentário que você possa ir a fundo, mas estou no meio de uma pesquisa, mas um comentário que eu acho que é bom a gente saber. As pessoas não estão em crise só lá, porque estão punidas pela Lei Maria da Penha, mas lá eu posso ouvir e acompanhar como é que as crises estão se dando para os homens. E todos se perguntam qual é o futuro das relações afetivas. As mulheres se perguntam, as crianças que estão convivendo com a violência doméstica em casa se perguntam. Será que eu vou me casar? Eu não vou querer me casar, eu não vou querer procriar, não vou querer... Enfim, eu acho que é uma pergunta que bate no coração de qualquer ser humano quando vê essa violência da vida íntima acontecendo neste nível sem nenhum tipo de regulação, sem nenhum tipo de norma, sem nenhum tipo de regra que possa conter essa coisa que não é do projeto civilizatório do mundo ocidental cristão, que foi avançando em um certo limite, mas que havia regras sendo respeitadas. Então, é claro que todos nós, e eu vou fechar aqui, desculpa, estamos todos nos perguntando para onde vamos nós com esse caminho que está sendo percorrido. Se identifique, por favor. Eliana Piola, faço parte também do movimento Quem Ama Não Mata, quero cumprimentar a Miri e a Bete, e apenas fazer considerações da importância desse movimento que surgiu, como a Miri bem abordou, lá atrás, e que está tão em moda, vamos dizer assim. Tudo o que enfrentaram lá atrás é mesmo o que nós enfrentamos hoje, nessa realidade. A dificuldade que nós tínhamos era a comunicação, a divulgação, porque um assassinato de mulher não chegava às páginas de jornais porque não valia a pena. Nem isso a mídia respeitava. E hoje não. Hoje se dá ampla divulgação, há uma conscientização maior, mas o movimento tem que estar ativo, e precisa continuar muito ativo, porque ele teve repercussão. Faço isso que falo com muita tranquilidade, a Abel também que está aqui, nós que atuamos, atuamos com políticas públicas, implementando no Estado algumas políticas públicas para as mulheres, sabemos da importância do movimento Quem Ama e Não Mata. Agora, é claro que tudo evolui. A violência também, a forma, o agressor também se modifica. Se antes ele tinha esse domínio da mulher, na dependência econômica, e hoje ele não tem mais, ele cria outra forma de ela ter uma dependência dele. Essa dependência afetiva, ela é muito importante, mas, de forma alguma, não vai amor. É o sentimento de poder, de dominação, é isso que o faz praticar esses atos tão agressivos, seja a violência física, sexual, seja a violência material, que também está lá no boi da Lei Maria da Penha. Agora, nós precisamos entender se lá atrás tinha dificuldades também até de sensibilizar mulheres, nós teremos também nesse momento, e temos, que estão convictas, que as mulheres, as feministas, são aquelas que não depilam, aliás, não é bom que se faça música, porque quem fez já até morreu agora, recentemente, cantou Inverse Prosa no ano passado e acabou de falecer há pouco tempo. Mas nós temos que continuar, ainda que sejam poucas mulheres, como a Miriam cita aqui, somos 16, um grupo pequeno, mas esse tema, ele está tão atual e é de uma gravidade tão grande, porque ele não escolhe classe social. A dificuldade que nós tínhamos era exatamente isso, trazer isso para o bojo das estatísticas, e hoje vem, porque se você vai a uma delegacia, seja delegacia de mulheres especializada, isso vai cair na estatística. se você procura o serviço de assistência social, também vai cair, de certa forma, em uma estatística. Então, é preciso que cada dia mais a Assembleia e todos os meios de comunicação possam estar divulgando, divulgando, apoiando esses movimentos, e nós continuarmos a sensibilizar as mulheres. sensibilizar, porque é muito cômodo quando uma mulher está aí, instruída, estudou, achar que isso é natural. Isso não é natural, isso foi uma conquista de mulheres lá atrás. É muito cômodo quando você já encontra as coisas prontas. É muito cômodo falar, olha, aqui tem uma delegacia de mulheres, mas só nós sabemos a luta que foi lá atrás, não é, Bete? A luta que foi, a luta que foi, a Miriam também, nós tivemos, a Elane Matuzinhos como nossa primeira delegada, e como é difícil, sobretudo, dar continuidade a essas políticas públicas. Quando vem uma crise econômica, como é que nós estamos passando, o primeiro corte é fechar a delegacia de mulheres, é fechar todo o serviço de proteção. As mulheres, de um modo geral, as políticas sociais, de um modo geral, mas como nós estamos tratando de mulheres, então é preciso que esse movimento esteja vivo, contagiando as mulheres mineiras, de norte a sul e leste a oeste, porque nós não podemos conviver mais com essa chaga. Naturalizar a violência, achar que isso é normal, de forma alguma. Quem pratica violência contra a mulher é bandido, é bandido, isso é crime, isso está previsto em lei. Agora, a lei Maria da Penha não é realmente uma lei punitiva, ela não é uma lei punitiva, ela é um mecanismo diferente, ela é uma lei protetiva, mas é uma lei muito avançada, tanto que ela fala em medidas de proteção. E é preciso, mais do que nunca, que a sociedade, primeiro a família, que é quem dá a proteção, apoie essa mulher que está no processo de violência. Segundo, a sociedade como um todo, e o poder público, e nós que somos dos movimentos, de um modo geral. com certeza, uma coisa nós podemos falar constantemente, ninguém mata por amor, mata exatamente por desamor. O ponto é exatamente o contrário, é por falta de amor por desamor. Amor, ninguém mata por amor. E essa é a nossa luta, acho que a Miriam está em conduzir do grupo com muita maestria, e nós vamos continuar e vamos contagiar essa Minas Gerais, que passe mais 40 anos, que nós vamos deixar um legado e vai continuar. O que a gente dera, quem nos dera poder celebrar aqui hoje, Miriam, que não tivesse mais essa realidade. Mas se aqui nós estamos, é porque ela existe de uma forma cruel. E que a gente não deixe sucumbir, abaixar a cabeça, seja que governo for, de que ideologia for, porque essa questão não é uma questão de esquerda, nem de direita, nem de centro, nem nada. Essa questão é a questão das mulheres, é uma questão da sociedade nos desrespeitos. Nós vamos continuar juntos nessa luta. Muito obrigada. Obrigada. Tem outra pergunta ali? Pode pegar aqui, porque eu vou pedir até às companheiras, estou muito rouca, então vou falar daqui, pode ser? Rapidinho. É só destacar isso que Eliane coloca, e Miriam colocou um pouco na questão do bolsonarismo e envolve uma discussão de conjuntura, também no país, bem-vindo a Rosa de Luxemburgo, nos momentos de crise, quem perde primeiro são as mulheres, as suas conquistas. E nós nunca tivemos visto tantas mulheres no nosso país, nas ruas, nas lutas, nos enfrentamentos, mulheres jovens e agora mulheres idosas também, que estão voltando, aquelas antigas militantes que estão indo para a rua também, nós sempre nos encontramos lá, nesses momentos. Eu queria que vocês, eu não vou poder ficar muito tempo para talvez estar escutando, estou com muito, bastante rouca, mas você está dizendo que mensagem que é importante para essas feministas todas, e feministas, porque nós somos sujeitas das nossas próprias lutas, nós somos sujeitas das nossas próprias conquistas. Que palavra que é importante deixar para essa jovem militância, para as meninas que estão começando agora, que estão indo para a rua e que não veem esse movimento, está se arrefecendo da morte de mulheres. Como é que a gente tem que enfrentar isso? É enfrentando com os homens também? É fazermos a discussão com eles? Está, com certeza, prevenindo, capacitando as mulheres, que elas saibam dos seus direitos, que elas saibam como pegar todos os direitos e não deixá-los escorrer. Pelas mãos, mas é com os homens também. O que a gente podia deixar de mensagem ao final que vocês poderiam estar deixando como legado aqui para as jovens feministas, principalmente? Um beijo. Vamos aproveitar, tem uma outra pergunta. e vocês respondem as duas, pode ser? A professora... O professor Calhau quer... Bom, o meu nome é Antônio Calhau, eu sou consultor aqui da Assembleia Legislativa, colega de trabalho do nosso ilustre mediador, é que o Alexandre Boss. Na verdade, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar ambas as palestrantes pela riqueza da exposição. Eu não estou aqui para fazer pergunta, eu estou aqui só para trazer duas informações que eu considero importantes, não sei se é do conhecimento de vocês, para demonstrar que a Assembleia de Minas Gerais, por meio da bancada feminina aqui, que é muito atuante, muito atuante, houve duas conquistas recentes, aliás, uma já aprovada. O ano passado, a Assembleia de Minas aprovou uma resolução criando uma comissão permanente de proteção dos direitos da mulher, de defesa dos direitos da mulher. Eu acho que foi a 22ª comissão permanente, em grande parte, graças à luta das deputadas que integram essa bancada feminina. Segunda informação, está tramitando aqui na Assembleia Legislativa, e hoje, inclusive, foi objeto de um parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, uma proposta de emenda à Constituição assegurando uma vaga na mesa diretora para uma deputada do sexo feminino. Ou seja, são duas coisas relevantes nesse contexto que nós estamos vivenciando aí. A gente sabe que a participação feminina nos centros de poder no Brasil não está muito aquém do necessário. Nós tínhamos seis deputadas na legislatura passada e passamos para dez. Foi um avanço, mas tem que melhorar muito mais. Na Câmara dos Deputados, o número de deputados federais ainda é muito aquém do necessário. No Senado Federal, a mesma coisa. Mas eu acho que, ao longo do tempo, com esse empenho, com a luta, com a dedicação e a força das próprias mulheres, eu acho que nós teremos aí um caminho mais, digamos, um caminho mais brilhante pela frente. Porque, de tanto falar, de tanto debater, como estamos fazendo aqui hoje, eu acho que é por meio do debate, é por meio do entendimento, de programas educacionais e, principalmente, de participação política de quem tem poder de participar, que a gente vai conseguir achar avanços mais importantes. Porque, realmente, no momento atual, a situação da mulher, em pleno século XXI, ela ainda é muito... está longe do desejável. Mas o meu objetivo foi dar essas duas informações. Vamos torcer para que essa PEC seja aprovada e, a partir da próxima legislatura, já temos uma mulher na mesa diretora da Assembleia. É só isso. Obrigada. Pois não. Eu vou aproveitar o gancho de falar da evolução em termos quantitativos aqui na Assembleia das Mulheres e registrar que, nos juizados, nos fóruns, nos tribunais de justiça, a maioria que vai julgar os casos de família e também os casos dentro da Lei Marilu da Penha são homens. é a grande maioria. Então, essa já é uma distorção, porque, infelizmente, existe um corporativismo machista muito grande na justiça brasileira. E, em Minas, a gente tem muitos exemplos disso. Então, eu estive debruçada sobre esse tema já há algum tempo, estudando, e eu comecei a visualizar pequenos detalhes que são detalhes que camuflam a atitude judiciária mesmo, às vezes, policial. Por exemplo, por que existe um segredo de justiça quando é um caso de família em que um dos membros lá é um agressor, é violento? A quem interessa esse segredo de justiça? Isso é uma coisa muito séria, porque não só o agressor está sendo prestigiado por não ter o seu nome divulgado, como é nos Estados Unidos, que, quando um agressor, um violeta, uma pessoa violenta muda para determinado local, os vizinhos todos ficam sabendo, aquele ali, cuidado, aquele é perigoso. Aqui no Brasil, esconde, eles são protegidos. Há uma lista formal que o sistema de policial norte-americano desenvolveu, os casos estupros, inclusive, muito bem desenvolvidos, e dos que atacam as crianças também. Pois é, isso é muito louvável, eu acredito nisso, porque a gente vê, ah, esse aqui matou, ah, mas eu já tinha matado antes, em não sei em que ano, não sei aonde, ele já tinha matado a ex-mulher, agora matou de novo, e vai matar de novo, e vai matar de novo. Então, o que a gente está fazendo? aceitando um segredo de justiça? Esse agressor, ele não deveria ter um nome divulgado, que ele fez isso, isso, isso? Naquele processo que ele põe lá na vara de família, o juiz não precisa levar em consideração a lei Maria da Penha para saber que ele é um agressor, que ele abusou, que ele humilhou, que ele fez, transformou seus filhos em ex-filhos, para quê? Para fazer uma tortura psicológica com a sua mulher? Quer dizer, o que é isso que acontece na nossa realidade? Porque isso é uma realidade, isso é uma realidade aqui de Minas, eu tenho certeza do Brasil, recentemente nós, a Eliana mesmo, mandou um estudo lá em Mato Grosso do Sul, um trabalho maravilhoso de levantamento, onde que estavam os filhos da violência? Então, são questões jurídicas e são pequenos detalhes que a gente precisa de se debruçar e de defender, inclusive aqui na Casa do Legislativo, eu gostaria de deixar essa questão, sabe? Porque as mulheres violentadas, as que não morrem, elas continuam sendo violentadas, elas continuam sendo torturadas pelos ex-maridos, se eles não conseguem chegar perto para agredi-las fisicamente, eles a matam moralmente, eles a matam, eles matam a honra dela e matam os próprios filhos para atingir aquela mulher. Essa é uma realidade diária. E se a gente for pegar quantos casos assim acontecem aqui em Minas e no Brasil, se você falar quantos por cento de famílias passam por esse tipo de violência? Isso é um problema social crônico. Isso é muito grande, é um problema imenso. Não é um problema que acontece aqui e ali, nossa, que está chegando perto de mim. Não é isso. É um problema que, eu devo falar assim, acima de 20% da população brasileira passa por esse problema. Então, é um problema muito grande. Eu gostaria muito de pedir, especialmente aqui na Assembleia, na Casa do Nosso Povo, fiquei muito satisfeita de ver que tem uma comissão nova defendendo os direitos da mulher, que eu até vou me aproximar para conhecer bem esse trabalho. E gostaria muito de pedir que analisassem esses detalhes das leis. Não é só essa questão do segredo de justiça, um homem violento, por exemplo, não pode ter um pote de arma dentro dessas loucuras que estão propondo de armamento à população. Um homem violento, ele precisa ser conhecido das pessoas. Uma pessoa que está namorando, que gracinha, porque o psicopata, o que é violento, ele é psicopata. ele engana muita gente durante muito tempo. A maioria das vezes, ele tem uma personalidade psicopática. Não estou falando todos os homens, mas na maioria das vezes. Então, a sociedade mereceria conhecer quem são esses homens. Exatamente, por exemplo, eu não quero que minha filha namore um homem violento, mas onde eu vou encontrar essa informação? muito obrigada e desculpe falar uma coisa que... Mas é uma coisa que, inclusive, quem ama não mata, está investindo. Nós vamos ter uma surpresa daqui a pouco, não é, Miriam? Nós estamos investindo nesse conhecimento e nessa abordagem também. Muito obrigada a todos vocês. Bom, considerando até o tempo do programa, eu agradeço as quatro contribuições que vieram e já passo de antemão, quase que com as considerações finais, mas com tranquilidade, e para comentar aquilo que foi dito. Em especial, eu gostei muito da fala da... Da Eliana, que falou que a questão do futuro, da juventude, porque vocês falaram que são 16, quando serão 160... Ah, então, isso, a Lisboa, quando serão, sei lá, 160, 1.600, 16 mil, porque são 16, não é isso? Então, como que trabalhar nisso? Porque eu acho que passa por aí, com essa toda mobilização, essa juventude que foi para a rua. Eu mesmo tenho uma menina, uma filhinha de 16 anos, que é extremamente engajada e foi lá para passear, e tal. Eu acho que tem muita gente aí que está querendo levar essa pauta, essa agenda, e eu acho que o trabalho de vocês, e da própria Assembleia, dos Sempre Vivos, e esse próprio programa que debate esse tema, está nessa linha. Breves considerações, então? Breves? Não tão breves, mas um fechamento. Mas você falou da sua filha e ela falou também que mensagem deixar para as jovens. Eu estou vendo que as garotas estão realmente se engajando, mas, assim, numa perspectiva de luta e alegria, entendeu? Porque é muito bom, realmente, assim, a liberdade tem um preço, ela cobra um preço. Toda mulher que quiser ser livre, independente, que quiser ser respeitada, ela vai enfrentar problemas. Mas eu garanto, eu acho que isso eu posso garantir, que a satisfação pela liberdade, por você ser dona do seu destino, por você se fazer respeitar, por você lutar também pelas outras, é infinitamente maior do que o custo que você vai pagar. Que esse é certo, a sociedade reage, a sociedade ainda, enfim, se protege, essa dança que a Beth falou do casal, inclusive, quase um padedê, uma coisa assim. Vão escrevendo juntos uma história sobre o qual eles não têm controle, uma hora, quando dá aquela... Mas o recado é esse, eu acho, lutem pela sua liberdade, pela sua independência, porque vale a pena. A minha consideração é só essa. A Beth? Não, está ótimo. Realmente, eu estava pensando nisso naquela hora que você terminou de falar a sua palavra para mim, o Alexandre, eu falei com muita alegria, eu fiquei falando, Mídia estava falando que as mulheres são todas morrendo, e eu aqui falando com alegria. Claro que a gente sabe, a gente está lutando com alegria, porque justamente você explicou perfeitamente o sentimento, é disso que se trata. Então, a minha mãe, quando estava muito idosa, quase já falecendo, há três anos atrás, ela ainda chegou a ver isso aqui, eu levei a mamãe para o lançamento, eu levava, meu irmão não falou, não estou entendendo por que você está levando a mamãe. Ela, assim, andando devagarinho, você tinha que levar magrinha, ela não foi uma pessoa magrinha, ela era meio tipo eu, o papai morreu, ela ficou assim, fiapo, porque eles tinham uma relação realmente muito conectada, etc. E já, no fim, ela falava isso, ela ia no meu apartamento, a gente oferecia almoço, todo domingo, eu pegava, levava e ficava cuidando, e ela falava, minha filha, preocupada de eu estar, eu e meu filho, se a minha vida ia ser muito triste, ela ia morrer, ela não ia me ver com outra pessoa, ela ficava se inquietando com essas perguntas que as pessoas se fazem, em qualquer idade, preocupada. E eu falava para ela, mãe, olha a minha vida, você não está vendo que eu sou uma pessoa tão feliz? e ela falava, minha filha, você é uma mulher muito forte, isso, ela já estava muito velhinha, porque ela foi uma mulher intrépita, muito forte, entrou para o sertão adentro, era uma mulher de Belo Horizonte, foi viver naquele, eu digo o código rural das mulheres e dos homens, que é aquela coisa bem difícil, ainda mais em tempos dos anos 40, 50, que é uma história que eu quero resgatar, que eu acho que é importante a gente entender como que as mulheres viveram, a minha tia, uma tia muito querida que juntava papéis sobre a ocupação do sertão, e eu herdei esses papéis, ela dizia, nós somos da ocupação do território mineiro. Então, ainda tem esse capítulo que a gente não investigou, tem mulheres interessantíssimas e que fizeram coisas, mas que tinham que ficar em silêncio. Então, eu já falei, não fiquem em silêncio, mas a Miriam está dizendo, tem um preço, mas tudo tem um preço, inclusive o silêncio. Então, a gente tem que escolher que preço a gente quer pagar. Quando a gente é muito jovem, é claro que a gente não tem essa clareza, eu não estou falando aqui como se eu tivesse 20 anos, evidentemente, estou falando com os meus 64. mas, quando a gente tinha 20 e poucos anos, a gente se perguntava assim e a gente se apoiava, eu acho que a gente tem que estar localizado num campo de pessoas com quem você pode contar que você vai ter apoio, não estou propondo aqui que todas as pessoas sejam absolutamente solitárias, e não se trata disso, eu contei esse exemplo da minha mãe, apenas para mostrar que as pessoas ficam. Depois que ela me atormentou muito, quando eu estava decidindo que ia ser mais livre, quando ela ficou velhinha, ela estava preocupada por que eu estava tão sozinha. evidentemente, porque é o preço que o Miriam está falando. Agora, eu não acredito que as pessoas precisem pagar certos preços. A gente também foi uma geração confinada dentro do que o Bertolt Brecht, aquele dramaturgo alemão dos anos 30, falava, círculo de giz caucasiano, a gente pulou o círculo de giz caucasiano. Ok? Alô? E é ótimo. Entendeu? Mas é doloroso, é doloroso você ter consciência do que se passa para além da consciência da tua classe, da tua história, da tua família. Você fica sozinha em relação à família. Hoje, as famílias não são tão rígidas e inflexíveis como eram as famílias que a gente conheceu. Está certo? É claro que, num mesmo tempo histórico, como diz a minha professora orientadora, tempo social do Orcaimiano, você tem diferentes configurações de culturas familiares, inclusive por regiões, aquilo que eu estava falando, do continente, do Brasil, blá, blá. Então, é claro que você vai encontrar, nós sabemos disso, e eu não estou criticando mulheres que aderem a uma religião evangélica, a uma religião não-petencostal, as presbiterias, que querem se manter virgens, querem ter um relacionamento no casamento. Eu acho assim, eu sou uma pessoa absolutamente flexível, com todas as coisas, não tenho preconceito absolutamente espécie alguma. Tenho preconceito contra o autoritarismo, contra a falta de liberdade, contra a legalização do arbítrio e contra a opressão. Isso eu tenho preconceito terrível. Fora disso, gente que maltrata, aqueles que decidem fazer um caminho de liberdade, mas que não respeitam as crianças, está certo? que não reconhecem que há um direito do outro ser humano que é fragilizado por sua condição de idade. Então, há maneiras de a gente viver a liberdade da gente sem precisar ser agressivas para pular o seu próprio círculo de giz caucasiano. A gente, muitas vezes, era agressiva. E a gente faz reflexões sobre isso. Eu, quando voltei para Minas, eu conversava com os meus pais, que ainda estavam com 80 e poucos anos, muito lustros, muito interessantes, e falava, vocês não têm ideia da solidão política em que a gente vivia no interior da família. O trabalho de vocês, social, como pai e mãe, era cuidar da nossa virgindade. E vocês desconheciam, porque a gente nem podia colocar, porque não era escutado, que nós estávamos fazendo lutas políticas que avançavam por madrugada. E que a gente voltava para casa tarde e depois de passar pelo Lucas tomar uma cerveja, porque também, afinal de contas, como dizia o Drummond, ninguém é de ferro. Então, tomem os seus drinks, saibam fazer isso com uma certa tranquilidade, para também não passar do limite, para não se expor, para não se magoar, para não sofrer a sua saúde. Eu acho que, hoje, eu sou de uma pessoa que fui para a área da saúde, aprendi muitas coisas nesse sentido, como a gente pode se preservar, fazer boa alimentação, curtir as coisas boas da vida, saber ser jovem, que é ótimo, passar rápido, e também saber viver a vida madura, viver a vida do adulto maduro, que está entrando na vida adulta, sete, 30 anos, 40 anos. Tudo é ótimo, gente. A vida é ótima, desde que a gente não tenha consciência da dramaticidade do Bourdieu. Nem todo mundo precisa conhecer esse cara, porque é uma tijolada na terra. Bom, agradeço mais uma vez à Elisabeth, à Miriam, e, com isso, terminamos mais uma edição do Pensando em Minas. Informo que, a partir de amanhã, o programa já vai estar disposto, disponível, no canal do YouTube da Assembleia Legislativa, e convidamos para a próxima edição do programa em julho. Obrigado. 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 O que é isso?